novo mano o parte de andamento é fogo o cara eu está aqui para cá então morre remédio da foto será que deve estar uns 40 e 10 graus hoje que eu não entrei oi remédio da sofre tomei tomei e eu não entrei e por quê fazer você não selecionou uma arma ainda eu faço aqui e estamos acabando com ele o da putas eu não entrei não só você entrou não oi tava junto por aí mano você tá aqui aperta o bolinha aperta o bolinha rápido rápido escolhe uma arma escolhe uma arma como que não dá para escolher e quando você tem que selecionar uma arma você tá no jogo senão você vai cair mas eu não tô conseguindo assistir para selecionar a arma e o meu Deus William aperta o sei lá opção escolhe uma arma apertam os botão velho E aí e aí e aí você apertou a já era o que é que eu tô sendo superado caiu O que é isso? mano os cara tá os cara tá um do lado do outro mostra o beiro do da bexiga mano o veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos e eu tomei uma dosada na lata agora meu deus que o bolo de reconhecimento foi um lixo velho que eu tô e estamos sendo superados e aí 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 puta merda como esse cara me viu mano e aí e aí e aí Eu sou uma vantagem tática, não parem de atirar! Hummm... Ah, vê que jogadinho é uma lenda. Pena que eu errei. Vai ser muito bom. Estamos no controle do campo de batalha. Atrás, William. Atrás, William. Atrás. Olha o do lado, diabo. Não cai, William. Não cai, William. Você está no controle do campo. Vamos lá, William. Quando você está no controle do campo de batalha, temos no controle do campo de batalha. eu dei de cara com o cara não devia ter voltado mano o teu sem bala tava no tg dos caras veículo de reconhecimento subiu eu tô nas costas de um nego aqui mano o personagem parou de correr boa moleque valeu oi com a 4 oi com a 4 caraca velho oi com a 4